Esta mulher chorou-na, Chore-me que faça-bona, A lua malas que vai embora, A lua e a boca deve-me chora. Esta mulher chorou-na, Chore-me que faça-bona, A lua malas que vai embora, A lua e a boca deve-me chora, Chora de amor, chora de paixão, Chora de saudade, chora de emoção, Chora de qualquer, e chora de morar. A mulher chorou-na, A lua e a boca deve-me chora, Chora de amor, chora de paixão, Chora de saudade, chora de emoção, Chora de qualquer, e chora de morar. A mulher chorou-na, A lua e a boca deve-me chora, É tão lhe chora, chora-te no nosso mundo Para o amado que vai embora, dá-lhe a força a perder e chora É tão lhe chora, chora-te no nosso mundo Para o amado que vai embora, dá-lhe a força a perder e chora Chora de amor, chora de emoção, chora de vontade Chora de emoção, chora de banqueiro e chora de praia É tão lhe chora, chora-te no nosso mundo É tão lhe chora, chora-te no nosso mundo Para o amado que vai embora, dá-lhe a força a perder e chora É tão lhe chora, chora-te no nosso mundo Para o amado que vai embora, dá-lhe a força a perder e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de vontade Chora de emoção, chora de banqueiro e chora de praia É tão lhe chora, chora-te no nosso mundo É tão lhe chora, chora-te no nosso mundo É tão lhe chora, chora-te no nosso mundo